Cumprimento a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo Amém! Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses Vamos ler algum versículo no capítulo 2 Filipenses capítulo 2 A leitura é bem maravilhosa Aleluia! Vamos esperar que os irmãos achem Senão eles já atropelam Acharam Capítulo 2 Diz assim Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranhados afetos e compreensões Completai o meu gozo Para que assim tais o mesmo Tendo o mesmo amor Com o mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Nada façais por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atende cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de Deus Pelo que também Deus exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo o nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho dos que estão Nos céus e na terra E debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo É o Senhor para a glória de Deus Pai Temos uma folha aqui cheia de pedidos de oração Vamos orar Vamos crer que Deus está aqui nesta noite E Ele vai fazer segundo a sua vontade E a vontade da gente é que Deus Resolva todos os problemas Claro, nós vamos orar nesse sentido Mas apresentando a Deus Deus sabe o que faz nesta noite Amém? Sim, creio